Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou jantar uma comida bem especial. Um arroz com amêndoas. Vou comer uma carne de panela. Fiz tempo que eu não como carne vermelha, porque eu estava esperando passar cloresmo. Então, agora já estou liberado. Vou comer a carne vermelha e vou comer uma saladinha, gente, olha aqui. De tomate com alface e vou comer umas frutas aqui. Uma mãozinha hoje. Vou provar com vocês essa carne, como que ela está, gente. Olha aqui, ela foi cozinhada na pressão. Carne de boi. Olha aqui, faz tempo que eu não como carne, gente. A gente tem uns três meses. Mas faz pra passar cloresmo também. Maravilha. Que delícia de carne. Olha aqui. Comendo tomatinha. Olha. Esquiamento com amêndoas, gente. Olha aqui. Esquiamento com amêndoas, não é? Hum. Hum. Maravilhoso. Não pode faltar uma fruta, né? Ó, esse foi o mamão. Hum. Conta aí no comentário se você é dessa e gosta de comer frutas com comida. Eu gosto, gente. Maravilhoso. Muito bom. Essa carne está uma delícia, gente. Olha. Muito macia. Muito gostosa. Carninha de boi. Hum. Cozida. Gente. Ai, ó. Comenta aí no comentário se você gosta de carne, se você gosta de peixe, se você gosta de frango. Muito bom. Hum. Olha que sabor. Hum. 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 Vamos lá. Hum. 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 muito bom a carne já demora dissolver no nosso intestino e cozida é a lição mais rápida muito bom um sabor maravilhoso espero que vocês gostaram da missão de hoje compartilhe, deixe seu joinha, inscreva-se no meu canal e assine o sininho gente olha, carne maravilhosa, carne cozida de panela e uma fruta e um arroz com amêndas gente, olha aqui um arroz com amêndas e açafrão, olha aqui, muito delícia muito bom a carne espero que vocês gostaram da minha janta, divulgue, compartilhe, deixe seu joinha essa aqui é a minha janta maravilhosa gente sexta-feira com essa chuvinha tem que ser uma janta na casa hum, maravilhosa hum tempero divino gente não tem muito sal não tem muito óleo uma fruta bem saltada gente espero que vocês gostaram da minha janta de hoje fica com Deus até a próxima gente se você gostou se você não gostou não precisa se inscrever gente mas deixe seu joinha gente compartilhe nos abençoe a cada um de vocês que assistem o meu canal Deus goste também aqueles que não assistem gente fico com Deus essa é a minha janta de hoje super saudável e bem saborosa e bem temperada gente hum tem um tempero bem gostoso gente tchau tchau até a próxima gente e essa é a minha janta de hoje e não pode faltar fruta e hoje eu vou com essa frutinha mamão gente hum tchau tchau vou deixar lá o seu joinha ó e acima o sininho e deixe o seu joinha inscreva-me no canal e compartilhe ela e não esqueça de fazer uma comida saudável para você ficar sempre saudável gente não ficar muita curiosidade muito pro intestino e essa é a comida bem saudável eu me fiz porque essa comida é bem saudável bem maravilhosa hum não tem coisa melhor do que comida saudável só não espalhe com as pessoas porque essa é a comida bem saudável e um jeito bem maravilhosa bem gostoso tchau tchau porque o meu corpo... por Deus não Millionese não esqueça de deixar seus joinha simplesmente compartilhe Tchau, tchau. Até a próxima, gente.